Em primeiro lugar, eu sou estudante. No sábado, eu combinei com meu amigo ali, um amigo que nos disse que no sábado, como ele é em casa, os juízes já não trabalham, queríamos apanhar dinheiro de ficha, de teste, eu e meu amigo, combinamos sair no sábado, para aqui, no resumo. Já quando chegamos, a guerra estava aqui, e disseram que aqueles que vêm de Akatsul, aqueles que vêm com cargas, já nós decidimos passar dali, para ir, para poder, conseguir, para ir, poder levar, levar aqueles que têm cargas, aqueles que têm cargas, se nos darem, tem grande. Ok. Estava aí para casa, já nos encontram ali, nos começaram a sair, já nos prenderam, já estávamos a sair, ali onde querem o passaporte. A primeira vez, se passamos de bordo, a pé, já na volta, já que nos complicaram. Às vezes, agora havia pão, ovos, coisa de roupa, pastas, sei lá quantas. Foi sábado e domingo. Dependei da carga, mais ou menos, começava de 10, tendo grande para cima. Você está levando dinheiro para casa agora? Sim. Só que a gente subiu a chapa. E a gente subiu a chapa. Para a gente sair de lá. Deve policiais. E sobrou alguma coisa? Sim. 20 grandes. Quanto de dinheiro você conseguiu no final de semana trabalhando? 150. 15. Mais ou menos 10 minutos. Você está feliz de voltar para casa? Muito. Não preocupa em perder a escola. Não falta. E aí